Você gosta de Doritos? E de bolo? E este aqui, você curte? No vídeo de hoje, você vai avaliar as comidas. Então não se esquece do like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E se quiser ganhar um coração, comente suas avaliações aqui embaixo. Vamos nessa! Número 1. Como você avalia os mini hot dogs? Número 2. Você gosta de Guaraná? Número 3. O que você acha do bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Número 4. Você curte espetinho de frango? Número 5. Qual sua opinião sobre Doritos? Pergunta bônus. O que você prefere? Se for batata frita, deixa o like. Mas se prefere sorvete, se inscreve. Se você gosta dos dois, se inscreve e deixa like. Número 6. O que você acha das amoras Fini? Número 7. Qual a sua opinião sobre pudim? Se você gosta de comidas gostosas, deixa o like. Número 8. Você gosta de torta salgada? Número 9. O que acha de batata frita? Número 10. Como você avalia o chocotone? Número 11. Qual a sua opinião sobre polenta frita? Número 11. O que você acha de pipoca de cinema? Número 13. Como você avalia o Mac Colosso? Número 11. E o queijo gorgonzola? Comeria? Número 15. Você gosta de omelete? Número 17. Qual a sua opinião sobre a torta de maçã? Número 17. Qual a sua opinião sobre a torta de maçã? Número 18. E a almôndega? Gosta? Número 19. E o leite com nescau? Você curte? Número 20. Como você avalia a água com gás? Pergunta bônus. O que você prefere? Se você prefere pizza, compartilha. Mas se prefere o hambúrguer, comente. Se ficou indeciso, faz os dois. Número 21. Você gosta de brownie com Nutella? Número 22. Já provou pavê? Mas não é só pavê. É pá deixar o like. Número 23. Você gosta do bolo de chocolate? Número 24. E como você avalia a vitamina de abacate? Número 25. O que você acha de suco de abacaxi? Se inscreve se gosta dos vídeos de comida. Número 26. Você gosta de churrasco? Número 27. Qual sua avaliação pra banana? Número 28. Como você avalia a esfirra de frango? Número 29. Como você avalia o tiramizu? Número 30. Você gosta de sorvete de chocolate? Número 31. Qual sua opinião sobre água de coco? Número 32. O que você acha de suco de caju? Número 33. Gosta de bolo de mandioca? Número 34. Como você avalia o bolo de laranja? Número 35. Você gosta de gelatina colorida? E aí? Suas avaliações foram boas? Te espero em um destes dois vídeos aqui do lado. Tchau, 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 tchau.